Fala pessoal, beleza? Estou de volta e hoje falarei sobre o MMBT Link 120 Alemão. Esse VBC é bastante moderno e relativamente leve, e neste vídeo veremos se pode ser uma opção interessante para o Brasil. A Alemanha é uma importante parceira comercial e também uma grande fornecedora de equipamentos militares para o Brasil. Com o nosso principal carro de combate, o Leopard 1x5, tendo origem alemã, o EB também utiliza o Leopard 1x1 e o sistema anti-aéreo móvel Gepard. Os submarinos classe Tupi e também as novas embarcações classe Tamandaré também possuem origem alemã. Já abordamos outras plataformas de peso médio aqui no canal, mas desta vez abordaremos a plataforma KF41, que pode atender tanto as necessidades brasileiras de veículos de combate de infantaria, como também de carros de combate. Vamos primeiramente ao KF41 padrão. O Lynx é um blindado alemão muito moderno, tendo sido apresentado pela primeira vez em 2016. Portanto, se trata de um equipamento extremamente recente. Sua plataforma foi produzida para ser modular, e por isso, sobre o mesmo chassi, é possível produzir os VCI's Lynx KF31 e KF41, o MMBT Lynx 120 e unidades de comando e controle. Essa grande modularidade o difere bastante de outros VCI's muito difundidos, como o Bradley americano. O Lynx possui duas opções de sistema propulsor, sendo eles um motor de 755 HP para o KF31 e um motor de 1140 HP para o KF41. Uma potência realmente impressionante para um veículo de combate de infantaria, e até mesmo comparável à de alguns MBTs. Esse potente motor permite ao KF41 atingir até 70 km por hora na estrada. Seu peso varia bastante com o KF31 tendo 36 toneladas, e o KF41 alcançando as 44 toneladas. Portanto, o KF41 pode ser considerado um VCI pesado. Mesmo assim, graças a seu potente motor, mantém uma boa relação peso-potência de 26 cavalos de potência por tonelada. Apesar de pesado, seu peso ainda se encaixa no limite estabelecido pelo EB. A proteção blindada é fundamental para o bom desempenho de um VBC, e influencia diretamente na capacidade de sobrevivência do veículo. Nesta área, a modularidade do Lynx também está presente, com o blindado podendo receber kits de blindagem passiva, que podem ser facilmente adicionados ao blindado, através de pontos de fixação espalhados pelo seu chassi. Sua proteção contra minas terrestres e IEDs é bem robusta, e inclui assentos especiais fixados no teto, que reduzem o impacto de explosivos desse tipo. Sobre a guarnição, a eficiência exata da blindagem do KF41 não é conhecida, mas por se tratar de um VCI pesado de nova geração, deve ser bem robusta, com algumas fontes apontando que é capaz de parar munições anti-tanque mais simples, como aquelas utilizadas no RPG-7 e AT-4. O KF41 conta com um sistema de proteção ativa do tipo Soft Kill, destinado a ocultar o VBC. Ele é composto basicamente por sensores de ameaças laser, e um lançador de granadas fumígenas. É importante destacar que essas granadas não bloqueiam apenas visores termais, mas também os sistemas de busca térmica. Sua suite de equipamentos de proteção ainda inclui um sistema de proteção ativa do tipo Hard Kill. No caso, o Iron Fist de Israel. Esse sistema funciona de forma semelhante ao Trophy, detectando e eliminando munições inimigas antes que atinjam o blindado. O sistema de proteção ativa Hard Kill é capaz de interceptar munições inimigas em pleno voo. Agora vamos ao poder de fogo. Nesse quesito, o KF41 se sai muito bem, podendo ser equipado com canhões de 30 e 35 milímetros. E é compatível com ATGMs muito modernos, como o Spike LR israelense. Esse míssil possui longo alcance, e é capaz de aumentar bastante as capacidades do KF41, contra VBCs mais pesados. Vale destacar que o blindado pode disparar as munições ABM. As munições ABM são do tipo programável e de fragmentação. Ou seja, essa munição não precisa acertar diretamente o alvo para ser efetiva. No momento do disparo, a munição ABM é configurada para detonar a determinada distância. Após a detonação, uma grande quantidade de fragmentos é espalhada, gerando uma área de destruição. Munições desse tipo são muito utilizadas em sistemas antiaéreos e também são ótimas para atacar alvos escondidos atrás de relevos do terreno. Seus sistemas de visão são muito modernos, contando com câmeras panorâmicas independentes e estabilizadas para o comandante e atirador. O VCI ainda conta com um sistema de armas remotamente controlado, que permite a operação da metralhadora instalada no topo do blindado, sem a necessidade de expor o operador. A variante de combate de infantaria do KF-41 é muito interessante. Apesar de pesada, atende perfeitamente o limite de peso de 45 toneladas do EB. O VCI ainda pode transportar 8 militares, superando o requisito de pelo menos 7 militares. Seu armamento principal atende ao requisito de canhão de 25 milímetros ou superior. Talvez o principal diferencial do KF-41, frente a outros VCI's, é sua proteção blindada, com diversas fontes apontando que sua blindagem é uma das melhores da categoria. Além disso, conta com sistemas de proteção ativa, do tipo soft e hard kill. Bom, agora vamos à versão KF-41 Lynx 120. Essa variante é classificada pela fabricante como VBC de apoio de fogo, mas no geral suas características se encaixam na categoria MMBT. Inclusive, é mais comumente enquadrado nessa classificação. No caso, a variante Lynx 120 seria um possível substituto, ou pelo menos complemento, aos nossos atuais MBTs, compostos principalmente pelo Leopard 1x5. Essa variante do KF-41 conta com armamento muito mais pesado, no caso um canhão de 120 milímetros e alma lisa, derivado do famoso RH-120L-44, que equipa o Leopard 2x4. Esse armamento é estabilizado e apoiado por modernos sistemas de aquisição de alvos e direção de tiro, com o comandante e atirador dispondo de câmeras diurnas e térmicas estabilizadas e independentes. O armamento principal pode disparar uma grande gama de munições, incluindo as do tipo HE programáveis. Esse tipo de munição não precisa atingir diretamente o alvo para ser acionada, e funciona de forma semelhante às munições ABM, ou seja, podem ser detonadas em uma distância pré-determinada. Seu armamento secundário é composto por uma metralhadora 762 coaxial, e no topo da torre há uma estação de armas remotamente controlada, semelhante a Remax. A grande vantagem desse tipo de estação de armas é o aumento da segurança da guarnição, já que não é necessário se expor para operar a metralhadora. Outras características avançadas do VCI incluem um sistema automatizado de busca de alvos, e a utilização de câmeras espalhadas pelo chassi, que garantem visão em 360 graus. Muitas informações ainda não foram divulgadas, mas por ser baseado no KF-41, o Link 120 possui no geral características semelhantes à variante VCI. Bom, como podemos ver, o Link 120 tem boas capacidades e um poder de fogo equivalente ao de MBTs convencionais. A eficiência de sua blindagem não é conhecida, mas sua suite de equipamentos de proteção é bem ampla e moderna. A adoção do KF-41 em sua variante VCI e MMBT pode trazer importantes vantagens para o Brasil, como um custo e peso mais reduzidos, e principalmente, uma simplificação na cadeia logística. Bom, por hoje é basicamente isso. Se gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Seu apoio é fundamental para a manutenção e crescimento desse projeto. Até mais!